Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer Mais uma vez, Teu amor, vem me chamar para viver Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar Paz e bem, caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia 10 de outubro, mês missionário, celebramos o 28º domingo do tempo comum. A palavra de Deus, ela nos convida a fazer decisões, tomar decisões, fazer escolhas. Nós ouvimos na primeira leitura, o livro da sabedoria, o capítulo 7, versículo 7 a 11, Dizendo que a pessoa, ele orou, orei e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o Espírito de sabedoria. Preferi a sabedoria aos setos de tronos. Depois diz ainda que a partir da sabedoria a pessoa adquiriu todas as riquezas e nada se compara a essa sabedoria. Olha, no evangelho, Jesus está caminhando junto com seus discípulos e alguém vem correndo até ele, Ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus chama a atenção dele dizendo assim, por que você me chama de bom? Só um é bom, só Deus é bom, só o Pai é bom. E em seguida ele diz para essa pessoa, que veio, imagina, a pessoa não só diz que é um jovem, diz que é uma pessoa. Alguém veio correndo. A pessoa queria, estava procurando uma sabedoria, estava procurando uma resposta. Ele sabia que em Jesus ele ia encontrar essa resposta. Então Jesus diz para ele, como você não conhece os mandamentos, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Todos os mandamentos relacionados à vida é com as pessoas, com a vivência com as pessoas. Aqui Jesus não mencionou os primeiros mandamentos relacionados a Deus. Dá a entender que isso já bastaria, né? E a pessoa diz lá, não, isso eu tenho feito bem, isso eu tenho feito durante toda a minha juventude, desde a minha infância, juventude, tenho observado isso desde a minha juventude. Então Jesus olhou para ele com amor. Viu que ele era uma pessoa boa, embora Jesus disse que só Deus é bom, mas Jesus olhou para ele com amor. Em seguida diz Jesus para ele, então só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E nós já conhecemos o desenrolar desse texto do Evangelho, né? Esse jovem, essa pessoa aqui, ele ficou triste, saiu triste, porque ele tinha que possuir muitos bens, ele não quis tomar essa decisão de seguir Jesus, ele preferiu ficar com os seus bens. Veja, não podemos fazer julgamentos de ninguém, né? Todos nós, a vida eterna, é algo mais precioso que a gente deveria buscar na nossa vida. Só que passa por aqui, por aqui, por esse caminho, né? Passa pela nossa convivência, o amor que nós temos às pessoas aqui, é que vai nos aproximar também de Deus. A vida, viver a vida aqui já de uma forma plena, a gente vai experimentando aquilo, alimentando nosso coração, o desejo de uma vida em plenitude, que só Deus pode nos dar. E Jesus está querendo deixar claro que a vida eterna não é mérito de ninguém. Os bens materiais que nós adquirimos, as riquezas, tudo isso aí, pode ser uma ação da pessoa, né? A pessoa, de repente, trabalhou muito, batalhou muito para conquistar essas coisas, ou a pessoa ganhou de herança de alguém, ou a pessoa agiu de uma forma desonesta para adquirir aqueles bens. Não importa isso aqui, nesse sentido, né? Agora, sempre é uma ação da pessoa, podemos assim dizer. Porém, a vida eterna, a felicidade plena, isso aí não é algo que nós podemos comprar ou conquistar com méritos nossos. Isso aí é graça de Deus, mediante a graça. E a gente precisa abrir o coração para colher essa graça da nossa vida. Agora, de fato, Jesus diz lá que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, né? Jesus dizia uma coisa dessa, né? Então, nota que Jesus não está dizendo que é impossível um rico entrar, está dizendo que é muito difícil. Em seguida, então, eles dizem, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então, é uma maneira geral. Não basta a questão de ser pobre ou miserável, não é passaporte para a gente entrar na eternidade. Como também ser rico não é também. Todas essas coisas são relativas. Agora, os bens que são adquiridos, sejam eles materiais, sejam intelectuais, todos os bens, eles estão para que a gente possa, recebemos para que a gente possa fazer o bem. Jesus não discrimina ninguém. E todos nós, para a gente entrar no céu, a gente precisa da misericórdia de Deus. Então, não podemos julgar ninguém aqui. Jesus, eu acho que se alguém despreza um pobre, essa pessoa não segue Jesus. Se a pessoa despreza um rico também, essa pessoa não segue Jesus. É sinal que não aprendeu. Não cabe a nós julgamento, só que cabe a nós uma decisão. E é aqui que está. É decidir por Jesus, seguir Jesus. Quem segue Jesus, não vai fazer dos bens materiais o centro da sua vida, mas vai ser colocado no centro da sua vida o amor. O amor, a justiça e a misericórdia. O amor é quando, como Jesus diz lá, não há a maior prova de amor que dá a vida pelo próximo. Quem ama vai ser capaz de dar a sua vida, quanto mais os seus bens. Deus age assim conosco com misericórdia. Nós não merecemos a salvação, mas Ele nos oferece a salvação. Por isso, é preciso seguir Jesus. É preciso a gente amar as pessoas. Essa pessoa aqui que saiu triste, será que Ele foi condenado ao inferno? simplesmente porque saiu triste aqui? Não podemos dizer isso. Mas, com certeza, a tristeza, a gente já vive aqui. E a felicidade, podemos já viver aqui. É importante a gente abrir o nosso coração, a riqueza de coração, capaz de partilhar os bens que nós temos, aquilo que somos. Essa maior riqueza da pessoa é possuir essa sabedoria, saber dar o verdadeiro valor às coisas, mas, principalmente, dar valor a Deus, dar o devido valor à vida. Que nós possamos deixar a Palavra de Deus nos iluminar, possamos valorizar e buscar cada vez mais essa sabedoria de viver. Que assim seja. Amém. Palavra viva do reino, na boca de cada irmão, Palavra que fortalece, anima, esclarece a nossa união. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que nos ama e que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos vocês, um bom domingo, uma semana muito feliz. Paz e bem. A água da chuva no chão Traz vida e traz pão Pra gente e pra mata Água da vida é Jesus É força viva de paz Água da vida é Jesus É força viva de paz É força viva de paz Água da vida é Jesus É força viva de paz